Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Os milagres de Jesus sempre chamam a nossa atenção A multiplicação de pães é narrada pelos quatro evangelistas Com detalhes muito interessantes Que cada um deles, segundo a própria experiência e o público para o qual escreviam Foi enriquecendo a narrativa Eu encontrei uma coisa muito simpática No livro do padre Augusto César Pereira Um grande sacerdote deuniano, falecido há pouco tempo Um homem das comunicações E ele forjou, inventou uma entrevista Como se estivesse conversando com aquele menino, aquele rapaz Que tinha os cinco pães e os dois peixes Eu não resisti a agradável tentação de trazer para este programa Conversa com o meu povo Justamente porque nós trazemos muitas perguntas e respostas No diálogo que fazemos com os nossos telespectadores Começa assim a conversa Pizar P-I-Z-Z-A-R Pizar Você é o moço que tinha cinco pães e dois peixes? Sou eu o próprio Por quê? Porque desejo entrevistá-lo sobre aquele fato Aceita? Estou à disposição Agradeço muito a sua disponibilidade Seu depoimento será esclarecedor Pois você era um homem da massa de povo Que não desgrudava de Jesus Para o nosso tempo E a nossa região, diz o rapaz Era muita gente mesmo Qual era o assunto de Jesus para atrair tanta gente? Jesus Cristo havia feito alguns sinais de cura de doentes Isto impressionou o povo que eu procurava para conseguir novos prodígios Mas por que você fala de sinais em vez de milagres? Porque agora sei que os milagres eram fatos extraordinários na aparência Eles continham uma mensagem mais profunda Que as pessoas não entendiam ainda Jesus queria que por causa dos milagres O povo aceitasse a ele e a doutrina dele Como enviado por Deus O sinal não para na aparência Ele vai mais fundo Na mensagem que está contida para além do que parece no exterior Comentário do entrevistador Hoje ainda muitas pessoas estão presas só No extraordinário que aparece por fora Na verdade, responde o rapaz O extraordinário mesmo era a doutrina de Jesus Embora o povo seguisse para obter mais milagres Ele se aproveitava para ensinar O mesmo se deu no episódio dos pães Ele trazia como nova a doutrina da fraternidade Pela fraternidade Todos somos filhas e filhos de Deus Irmãos e irmãs Nunca ninguém tinha falado disso Daí que para o povo massacrado, explorado e excluído A pregação de Jesus representava uma esperança De que as coisas pudessem mudar A tática de Jesus era atrair o povo pelos sinais extraordinários que realizava É a pergunta Sim Ele ensinava que um novo relacionamento entre as pessoas Iria começar a partir do deserto em que estavam Assim como o povo de Israel começou a se formar no deserto Depois de sair do Egito O deserto era a imagem das coisas novas que surgiam Na cidade reinava o egoísmo O esmanjamento da riqueza, a opressão, do poder A exclusão dos pobres No deserto as coisas novas iriam começar pelo amor fraterno Pela participação total dos excluídos Pela partilha em vez do egoísmo que amontou aos bens Uma proposta assim era uma coisa inédita, fantástica Só podia vir de Jesus E tal proposta fazia o povo ficar doido Pergunta Pelo que você diz O povo estava entendendo o ensinamento de Jesus e queria segui-lo O povo entendia sim A diferença é que o povo pensava que Jesus iria transformar tudo sozinho Que ele faria o mundo novo Do jeito que ele fazia os milagres Pergunta O povo se diferenciava de Jesus na expectativa do milagre? Sim, diz o rapaz Mas Jesus queria a transformação com a participação do povo O milagre tudo bem Jesus os fez para dar sinal das mudanças Não iria ser sempre por milagre O mundo novo surgiria com a participação de todos E especialmente com a participação dos mais pobres Aí é que a compreensão emperrava, não é mesmo? Responde pisar Exatamente O povo sempre pensa Que ele não é capaz de fazer nada Jesus queria mostrar que justamente Os mais simples, os mais pobres Podem ser o ponto de partida para o seu reino Era muito difícil O povo e Jesus se entenderem Mas os fatos foram se desenrolando Responde o rapaz E o momento chegou O momento da multiplicação dos pães e dos peixes Sim, diz ele Quando Jesus perguntou Se tinha alguma coisa para comer Só você se apresentou Ninguém mais tinha algo para comer? Resposta do moço Lembre-se de que o povo esperava ver Jesus Realizar o maior de todos os prodígios Alimentando De uma hora para outra cinco mil homens Daí que as pessoas acharam melhor Fingir que nada tinham Para forçar o mais estupendo dos milagres Na verdade Em longas caminhadas Nosso povo costumava levar pão no alforje Não saia de casa desprevenido Pergunta Você foi o único sincero Que não escondeu o que tinha na sacola? Lá em casa quando éramos garotos A gente escondia balas e doces Para receber mais guloseimas da mamãe E Pizar responde Eu porém pensei que apresentando o que tinha Eu participaria do milagre com mais evidência Queria minha lasquinha Jesus era muito esperto Ele sabia que a gente tinha comida escondida Ter a gente tinha Mas não queria repartir Aí Jesus aproveitou Para dar a lição de repartir É verdade Resposta Pegou os meus pães e os meus peixes Louvou ao Pai e começou a distribuir Eu pensava até que ele ia comer um pouco daquilo Mas só distribuiu Não falou nada Só começou a repartir Pergunta E todo mundo percebeu a esperteza de Jesus? E todo mundo aprendeu a lição Pois ele havia dito aos apóstolos Uma expressão muito forte Dá-lhes vós mesmos de comer Mas A gente não levou muito a sério aquilo Até que começou a partilhar Aí todos ficaram sem graça pelo egoísmo De esconder as comidas E todo mundo começou A abrir as sacolas E Jesus multiplicou o pão E a comida que estava escondida E a comida também foi multiplicada Era o próprio povo repartindo o que tinha Era o próprio povo pobre Que percebeu Que ele embora pobre Podia resolver o problema da comida Para todos A gente via No rosto um do outro Sorriso amarelo De quem foi pego em flagrante Escondendo Em vez de repartir Pergunta Então se convenceram De que a proposta de Jesus Era possível? Tudo ficou mais do que claro Ali no deserto Onde a vida parecia impossível Começou a surgir Um novo jeito De as pessoas se tratarem entre si Colocando em comum Tudo que o Pai havia posto no mundo Para o bem de todos Pergunta a este rapaz Você também mudou a cabeça? Claro Aliás Jesus nem me agradeceu Os pães e peixes que entreguei Nem os devolveu para eu comê-los Ele foi logo distribuindo O que eu pensava que fosse só meu Acho que com esse gesto de Jesus Eu fui o primeiro a compreender Que o novo reino de Deus É a partilha de todos os bens Entre as pessoas Ninguém pode guardar para acumular Pergunta do entrevistador Por quê? Porque o que sobra não é de ninguém Os donos daquilo que sobra São os necessitados A ganância dos que querem as sobras É fazer falta aos que precisam Quando se acumula falta Quando se partilha sobra O destino da sobra É também a partilha Então Perguntamos juntos a Pizar Jesus não estava disposto a mudar O projeto de partilha Por algum gesto Espetacular para distrair o povo? Não A partilha é a lei do mundo novo Que começa ali Mas Pizar Eram apenas cinco pães e dois peixes Era o suficiente Se você levar em conta O simbolismo dos números Cinco mais dois são sete É o número completo Significa Pois que Deus já providenciou Pela criação do mundo Que houvesse o necessário para todos Pergunta No entanto Parece que há pouco ou nada Para a maioria do povo E muitos sobrando até para poucos Resposta do rapaz É isso O problema não é a falta de bens ou de comida O problema é respeitar o desejo de Deus Que deu o destino universal a tudo Perguntamos Se não falta comida Falta repartir Claro Os bens estão mal distribuídos O uso dos bens é desigual A partilha pode resolver o problema Pergunta Deus não interviria por exemplo Com o milagre Para desfazer a desigualdade? Não A resposta Deus nunca intervém Para impedir que um problema Se resolva Na caridade Ele sabe que pode ser resolvido Na caridade Ele pode até Impedir Que aconteça o mal Mas nunca Substituirá a caridade E caridade é fruto De um coração que partilha Permita Pizar Esta consideração O povo no dia seguinte Sentiu fome As pessoas até procuraram Jesus Para fazer o rei Logo Jesus não resolveu O problema da fome Com a partilha A fome não morreu Voltou tão grande Como antes Até hoje é assim Resposta do rapaz Jesus Percebeu isso E denunciou Que o procuravam Só por causa Do pão e do peixe E daí Daí Que a gente só Começa a entender O projeto de Jesus À medida em que Entender O significado Da partilha de bens O projeto dele Não é apenas Matar a fome Na hora em que A pessoa está faminta Mas Organizar a vida De tal maneira Que ninguém Chegue a passar fome Se acontece a fome É porque Falta o projeto De Deus Para explicar isso É que sobrou o pão É verdade Diz o rapaz O simbolismo Do número 12 É para falar Que sobrava Para todo mundo A sobra Não é para esbanjar A sobra É do irmão Ou da irmã Ninguém obteve O direito De se apossar Do que é universal Aquilo que é Para todos O símbolo do pão É a repartição Perguntamos De maneira que A sobra de 12 cestos Cheios Não é um milagre Não A sobra mostra Que existe Abundância Na natureza Por enquanto Mas não aparece Porque alguns Acumulam para si Quando se partilha Aparece toda A fartura que existe E dá sempre Para mais gente Compartilhe os bens Não se esgotam Esgotam-se Quando os gananciosos Se apossam Pisar É fantástico Se Jesus Tivesse feito O milagre Ele teria Ido em contradição Com a própria doutrina Satisfazendo a fome Do dia seguinte E nós Teríamos Diz ele Perdido a chance De fazer A primeira experiência Concreta Para provar Que a partilha Dos bens É possível E resolve O problema Da fome Pisar Explique uma coisa Por que Jesus Não aceitou A ideia De comprar comida Não seria Uma saída Resposta Porque compra E venda Não se parece Em nada Compartilhe E gratuidade Mas serviria Como saída Dizemos nós Afinal Quem tem dinheiro Compra De quem tem mercadoria Não é justo Não Porque quem não tiver dinheiro Como é que fica Aliás a maioria Não tinha dinheiro É uma situação Enroscada É muito difícil Continua ele Na maneira como estamos Acostumados Parece que não há Saída Para a proposta De Jesus Mas há O que Deus Deu de graça Deve ser Partilhado A proposta De Jesus Não é de um mundo rico Mas Um mundo justo E solidário É a riqueza Que torna Os homens Solidários É o amor fraterno Coisa difícil De entender Pisar Não é difícil De entender É difícil Aceitar Os pequenos E pobres Até aceitavam Muito bem A partilha Mas Muita gente Não aceitava Perguntamos Mas nem sempre Os pobres São generosos Na partilha É verdade Responde ele Por um lado Eles repetem Entre eles O que a sociedade Faz com a classe pobre Por outro lado Apegar-se ao pouco Ambiciosamente É tão contra O evangelho Como Apegar-se ao muito O ponto mais importante É A partilha Aliás Perguntamos a ele A partilha É tão original E típica Do evangelho Que até hoje Com dois mil anos De cristianismo Muitas vezes Nós cristãos Não entendemos Diz ele E não aceitamos Em lugar da partilha Fica mais cômodo Apenas buscar O milagre E as vezes O milagre Não compromete Ninguém Outra pergunta No evangelho De João Jesus Jesus Quis testar Os apóstolos Porque sabia O que iria fazer De fato Jesus agiu Como o mestre Que prova Os discípulos Por outro lado O próprio Jesus Queria provar Aos apóstolos Que a partilha É uma proposta Que funciona Queria fazê-los Experimentar O sucesso Da partilha Em vez Da compra Da comida Jesus Nas aldeias Projeto Jesus Afinal Afinal Deus é partilha Começada a criação Passando pela entrega De Jesus Cristo A nova aliança Culminando com o projeto De amor Amor Se não for partilha Será amor Se Deus partilha Conosco Pródigamente Por que não Partilharmos Entre nós Na fraternidade Perguntamos a ele A nossa conclusão É que só a partir Da partilha Do pão Podemos falar Da doutrina E do projeto De Jesus Para a humanidade Resposta do moço Concordo Porque foi o que Aprendemos Naquela experiência Inesquecível Quando Jesus Multiplicou Os pães E fez as pessoas Partilharem Pisar Se Deus então Quisesse resolver Os problemas Com milagres Para que não Seria dado Evangelho É verdade É incrível Perguntamos a ele Que a gente Passou tanto tempo Confundindo Esta maravilha Da partilha Como se fosse Apenas um show Para mostrar Uma coisa Extraordinária Responde ele A prova De que a partilha E a solução Estava ali Para ninguém Duvidar Que ela é possível Nós experimentamos Jesus provocou A gente A fazer O que é Perfeitamente Possível Ser feito Mas Estamos chegando Ao final Das perguntas Mas Um milagre Não teria Causado Sensação E ele fez Um milagre Ao menos No início Da atividade Jesus Não iria bem Milagre Diz ele É necessário Para quem Não sabe Repartir Perdão Pizar Nós mergulhamos Numa conversa Tão gostosa Que não me Ocorreu Perguntar O significado Do seu nome Pizar É uma palavra Hebraica Não é? Resposta dele Pizar Significa Repartir Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Algumas perguntas Que várias pessoas Têm enviado Para nós A primeira É de Dona Maria Selma Da Pedreira Fui batizada Quando criança Porém nunca tive Acesso A minha certidão De batismo Eu pretendo Me casar Na igreja E não tenho A certidão Posso me casar Mesmo assim? Fui batizada Na paróquia De Nossa Senhora Aparecida Na Pedreira E não encontraram Minha certidão De batismo Outra pessoa Faz uma pergunta Semelhante Eduardo Fernando Da Marambaia Preciso encontrar Minha certidão De batismo Gostaria de saber Se a arquidiocese Tem acesso Aos registros De batismo Das paróquias De outros municípios Do estado Resposta A estas duas perguntas Que são muito semelhantes O batismo É sempre registrado Na paróquia Pode acontecer Por falha humana Por dificuldades Que algum registro Não tenha sido feito Na nossa arquidiocese Nós temos Um livro De batismo Que fica Na paróquia E uma cópia Que vai Para a cúria De tal forma Que o registro É feito Duplamente Na paróquia E na cúria Então na cúria Nós temos As cópias Dos registros De batismo Das diversas paróquias Assim pouco a pouco Estamos também Digitalizando Tudo isso Para facilitar O encontro Dos registros Isso tem sido Muito importante Para todos nós Pode ocorrer Que alguma falha Tenha acontecido No momento Do registro E se não foi Registrado na paróquia Acaba não chegando A cúria metropolitana Quando o Eduardo Pergunta Se nós temos Os registros De outros municípios Do estado Nós temos Os registros Da arquidiocese De Belém Significa Município De Belém Ananindeua Marituba Benevides Santa Bárbara Os registros Mais antigos Antes da criação Da diocese De Castanhal Também nós Temos as cópias Aqui Na arquidiocese De Belém Aí uma pessoa Quer encontrar O seu registro De batismo Quer tirar Uma certidão Pode acontecer Que esse registro Não seja encontrado Isso impede Que a pessoa Por exemplo Venha se casar Não Como se faz A paróquia Vai dar uma certidão Que se chama Certidão Negativa Não foi encontrado Tal registro A pessoa Onde ela vai fazer O seu processo De casamento Apresenta ao padre A sua situação Com essa certidão Com essa certidão Negativa E aí o padre Vai fazer Uma coisa Que se chama Justificação De estado Livre E de batismo Mas é necessário Que haja Uma certidão Dizendo Não foi encontrado Aquele registro Os motivos Nós não temos Condições De saber A distância De vários anos Nem sempre É possível Descobrir O que aconteceu Com a falha Daquele registro Que pode ser Falha do próprio padre Ou do secretário Ou do secretário Da paróquia Não sei São circunstâncias Que podem acontecer E isso O risco Existe Onde existem Pessoas humanas Eu fui paroco Tantos anos Antes de ser bispo Nunca deixei De fazer um casamento De uma pessoa Pelo fato De não ter encontrado Uma certidão De batismo Então você chama Pergunta a pessoa Você tem padrinho Ou madrinha Tem Qual é o nome dele Fulano ou ciclano Você se lembra Desde cedo Quando você falava De padrinho ou madrinha Em casa Pedia bênção Ah Pegue uma certidão De nascimento Sua Recente Porque a gente Vai comprovar Se a pessoa Não teve alguma união Ah A gente vai Colher um juramento Chama juramento Supletório Para dizer Aquela pessoa Realmente é solteira E foi batizada Então as soluções Existem O que precisa acontecer É que as pessoas Interessadas Procurem a sua paróquia E por favor Por favor Secretários E secretárias Paroquiais Facilitem A conversa De pessoas Em situações Como essas Diretamente Com o padre Da paróquia Que os sacerdotes Sabem Como orientar Essas várias Situações Maria da Conceição Farias Qual o sentido Da transfiguração Pregada na missa Deste final de semana Jesus Jesus levou seus discípulos Para o alto do monte Para rezar E ali para ajudá-los A não se escandalizarem Com o mistério da cruz Ele se transfigurou Ele se mostrou Na sua face De ressuscitado Para ajudá-los A superar o escândalo E continuarem A ser fiéis A nosso senhor A festa Da transfiguração Traz consigo Também Um ensinamento De que Como Jesus Se transfigurou Diante dos seus discípulos Nós também Pelo batismo E pela graça De Deus Temos a vocação De nos transfigurarmos Não de nos desfigurarmos Mas de sermos Cada dia melhores Passar Do pior Para o melhor Eu sugiro Maria da Conceição Farias Que procure No jornal Voz de Nazaré O artigo que eu escrevi Neste último Final de semana Que pode ajudá-la A entender Mais ainda A respeito De uma reflexão Da transfiguração Que eu apresentei Lúcia Carmen Pode falar Sobre o significado Do milagre Do vinho No casamento De Caná As profecias Falavam Do casamento De Deus Com seu povo O evangelista São João Narra No capítulo 2 Do seu evangelho Este episódio Lindo Da transformação Da água No vinho Havia lá Aqueles potes Que serviam Para as purificações Dos judeus Nossa senhora Entra no meio Diz Não tem mais vinho Jesus quer escapar Da história Mas Ela provoca O milagre Fazer tudo Que ele vos disser E eles enchem As talhas E Jesus manda Provar naquela água E não era lá Uma aguazinha Muito pura não Viu Porque Aquelas talhas Eram destinadas A purificação Para lavar As mãos E o rosto E tudo isso Antes das festas Nas refeições Então Quer dizer Que o tempo novo Representado Pelo vinho Anunciado Pelos profetas Esse tempo novo Tinha chegado E tinha chegado O casamento De Deus Com seu povo Ele O verdadeiro noivo Ali estava É Jesus Milagre feito Numa festa De casamento Para trazer alegria Aos noivos E para trazer alegria A nós Porque Deus nos quer Felizes E alegres Neusa Gomes Ferreira De Belém Por que perdoar 70 vezes 7 Se hoje vivemos Numa sociedade Individualista Justamente Para mudar Essa sociedade Ela é tão Individualista Busca tanto Os próprios Interesses Que ela Precisa De um banho De misericórdia Um banho De perdão Como Deus E o Papa Tem insistido Tanto nisso Deus não se cansa De perdoar Que nós também Não nos cansemos De perdoar Uns aos outros 70 vezes Sete Vezes Quer dizer Perdoar Sempre Luiz Carlos De Belém Pergunta Qual a relação Da igreja católica Com as igrejas Pentecostais Existe um relacionamento Há pouco tempo Vocês viram Aí na Na televisão Algumas cenas No sábado passado Mostrando Quando nós Estávamos lá Naquela vigília Com os pentecostais Em Roma Junto do Papa No centenário Aliás Nos 50 anos Da renovação Carismática Católica E eu Que era o bispo Da comissão Cabia a mim Apresentar as pessoas Ao Papa E fiz também Com a tia socorro Aqui O mosqueiro Pessoa Que fez tanto bem Estava lá E Estava lá O Luciano Huck Padre Fábio de Mello E junto com outras pessoas Que estavam responsáveis Nós conseguimos Que o Papa Cumprimentasse A dona socorro Foi um momento De grande emoção Para mim Tive a alegria De apresentá-la Ao santo padre E sabemos Que pouco tempo Depois que ela voltou Para o Brasil Veio a falecer Foi um momento De encontro Magnífico E aquela vigília Era uma vigília Ecumênica Estavam ali Quase 50 Pastores De igrejas Especialmente Pentecostais Do mundo Inteiro O Papa Ali estava Estavam Cardeais Muitos Bispos Cabia a mim Estar ali No palco Junto do santo padre E ali Nós tivemos Um relacionamento Muito caridoso Onde nós Rezamos juntos Onde nós Nos colocamos Diante de nosso senhor É claro Que algumas igrejas Pentecostais Não gostam Desse contato Com os católicos Nós estamos Abertos Ao diálogo Ao contato Com todas as pessoas Que se confessam Cristãs Aliás Devemos estar Abertos A todas as pessoas De boa vontade Portanto Relacionamento De coração Aberto Eu tenho Pessoas amigas Que são De igrejas Pentecostais Nós os respeitamos Muito Nos queremos bem Sabemos que existem Algumas diferenças Doutrinais Mas o essencial É seguir A nosso senhor Jesus Cristo E reconhecê-lo Como senhor E nosso salvador Marília Castro Nossa igreja Reconhece Casamento Em outras religiões Veja só Nem todas As religiões Ou também Nem todas As igrejas Cristãs Reconhece Reconhece o casamento Como sacramento Caso Por caso Nós devemos Verificar O que as pessoas Entendem Por aquela União Que se realiza Entre as duas Pessoas E nós Cristãos Sabemos que O casamento Entre duas pessoas Batizadas Tem a possibilidade A graça De ser um sacramento Da união de Cristo Com a igreja Situação Não por situação Tem que ser Analisada E avaliada Adequadamente Nádia Pereira De Belém Temos aqui em Belém Como em Salvador A missa afro As vezes as pessoas Usam alguns nomes Algumas expressões Que não são muito Adequadas Existem tradições Vindas de cultura Afroamericana De cultura Afro-brasileira Que muitas vezes Entram na liturgia Nas celebrações Através de cantos De instrumentos De tudo isso Nós não temos Propriamente Uma celebração Eucarística Desse tipo E mesmo em Salvador Eu acho que a gente Precisa verificar Direitinho Como que essas coisas São organizadas Como eu não moro lá Eu não posso Dar respostas Mais completas A respeito Deste assunto O importante É a missa Liturgia da palavra Liturgia eucarística Depois a gente Pode colocar Elementos culturais De músicas Ou de expressões Mas ficando Naquilo que é essencial Que é o mistério De Cristo morto E ressuscitado Que se celebra Na Eucaristia Caríssimo irmão Caríssima irmã Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Filho Mano Ali Nunca Até a próxima palette A? Até a próxima Tied Visão E aí